Oh Julia, trocas a noite do fado Do fado, esse malandro fadido Oh Julia, olha que é tarde, tão devolvo Foi o teu chale traçado, porque noite faz frio Oh Julia, andas para noite nada Tem calma, ainda te perdes para ir Oh Julia, se estás tudo vencida Não vejo estar na vida que ela não gosta de ti Não fales coração, tu és um tonto sem razão Viver só por se querer não chega a nada Aceita a decisão que os povos tratem Todos nós temos de viver de hora marcada Se Deus me deu a paz, quem é de eu fazer? Se não cantar o fado e eu a sós que queremos chorar Eu fujo, não sei bem do que, do mundo ou de ninguém Talvez da mim, mas hoje maldade, se dizer-me assim Oh Julia, trocas a noite do fado Do fado, esse malandro fadido Oh Julia, olha que é tarde, tão devolvo Foi o teu chale traçado, porque noite faz frio Oh Julia, andas para noite nada Tem calma, ainda te perdes para ir Oh Julia, se estás tudo vencida